... Esqueci onde eu tava Episódio 1... ... 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 Acho que o 8 agora, será? ... ... ... ... ... Aquela que dança nos sonhos ... ... ... ... ... ... Esse não é o boss que eu já matei? Ou não matei? Eu acho que eu já matei esse boss, não matei? Aquela menina aqui que fica... Não é para dar skip Acho que é a continuação, será? Será que essa imagem está... horrorosa? Por que que o jogo tem esse filtro escroto? Ai não, eu esqueci como é que joga Ah, eu tenho que... Eu tenho que lembrar do Jibbutão Esqueci do Jibbutão Ah, ele está sem o braço, então eu não... Não consigo atirar Ai... 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 Será que eu vou descobrir como é que eu perdi o meu braço? Ai 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 Para cá? Eu não pulo, eu não faço nada Vamos lá para cá, eu vim dali Ai Espera, espera, espera Por que ele falou em inglês? Nossa, vai vim esses caras? Ai do nada eu dou essa execução E agora? A psicóloga E vai aparecer o Criança Eu não já vi essa cena Eu vou ter que ser de uma mole Um pouco, eu vou perguntar A gema está um pouco dura Você sempre é perfeita Mas você não perdeu Você também tem que pensar Você sempre faz o perfeito Eu sou o seu ministro 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 N contactping Criança David Ando. Agora vem Para comer Alho Você está no meio do jantar. Vá embora. É desculpe. O que é isso? Esse slow motion foi mais demorado que qualquer coisa que o Zack Snyder já fez. Eita, pô. Calma. Que isso? Ai! Eu não entendi. Eu tenho que... Eu não entendi. Eu tenho que achar o verdadeiro? Ah, eu errei. Então vai voltar o rapaz. Eu acho que eu errei e... Eu tenho que fazer de novo, não? Vai acertar a mãe. Ei, Vitor! Eu não entendi. Eu não entendi. Eu não entendi. Cortou o braço. O cavalo do nada? Ah, é aquele unicórnio do inicio? O que é isso? Ele vai aparecer aqui? Ele está sem braço ainda. O que está acontecendo? O que aconteceu? O que está acontecendo? Você está bem? Você está bem? Você está bem? O que está acontecendo? Está bem? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Aquele homem... O David? Nessa parte, o homem está vindo para morrer. Se você comer mais rápido, ele vai ficar com um espelho que está com um espelho que está com um espelho. Ah, agora vou. Caraca, que bagulho bizarro